Bora só dar uma olhadinha aqui e ver se tem um flatzinho disponível ali pra nós, né? Bora ver se vai dar boa. O povo aqui pode passar, né mano? Olha só. Tá tão ruim pra passar nem assim não, senhora. Chamei um guincho aqui, galerinha. Esperar que o guincho chegar. Tentar destombar o ateigo, né? Bom que nem a carga quebrou, olha só. Nem as telhas quebraram, né? E não soltou a carga. Tentar destombar e seguir viagem, migão. Só vamos, dá nada. Salve, salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui com mais um episódio que dá a série TS2 Vida Real, né? Que eu comecei agora recentemente novamente. Agora com o ateigo ali que eu comprei, né? No último vídeo que eu lancei aqui nessa série. E bora aqui ver como ele ficou lá, né cara? Deixei ele no último vídeo ali, ali na oficina, pra fazer algumas alterações nele. Então trocaram lá bastante coisas, né? Vou tá pegando aqui o voyagem que eu deixei na garagem aqui em São Sebastião. Vou tá indo lá até na oficina pegar ele lá pra mostrar pra vocês, né? O que ele vai ter de novo agora pra próxima viajada. E eu vou tentar carregar também uma verdura nele hoje, né galerinha? Uma verdura ou alguma outra carguinha seca, né? Então bora ver como ficou lá, hein? Só vamos. Espero que vocês gostem desse vídeo também. Mais um episódio da série TS2 Vida Real. Quem gostar aí já deixa aquele joinha qualificado pra fortalecer, né? Deixei a opinião de vocês também nos comentários, sugestões, que é muito importante. E é isso aí, salvamos, hein? Caso for novo aí também, bora se inscrever e fazer parte da família. Ativar a notificação do sininho pra fregada aí no próximo vídeo, né? No próximo episódio aí da série. Salvamos. Bora pegar o Ateco ali, hein? Ateco 24, 26, ainda no toco, por enquanto. Ali no 4x2, né? Bora fazer aqui hoje a primeira carrada nele qualificado. Deixa eu ver se eu posso entrar aqui, cara. Posso não, é contramão, hein? Tem que dar a meia volta. Vai esperar, chofer. Aí é chofer moral, hein? Cadê a cozininha? Voyageira Turbo GL. Aqui é 3,5kg, hein? Acho que eu vou carregar aqui, galerinha. Cuida só. Vou ver se eu acho uma carga aqui depois pro Ateco, hein, mano? Vai ser uma boiageira que é bruta, cara. Boiageira aqui é fina demais. Dá pra carregar aqui também, hein, se liga. A empresa é o que não falta aqui em São Sebastião, né? Estou em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. No mapa aí é o Dourado Pro, né? Tem que entrar aqui, mano. Voyageira não tá ruim de breage. Deixar o Voyageão aqui mesmo, hein? Pois eu pensei que é alguém pra vir buscar ele pra nós, né? Já ia puxando o manetão do bruto. E é isso aí. Partiu pegar aqui o Ateco, hein, galerinha? Agora mais qualificado, né? Agora aqui bem mais top. Cuida só na Voyageira aqui, fina, mano. Top demais. A pipa dando sopa. A pipa e o galinho ali, né? Se liga só aí no brabo como já tá, galerinha. Cuida só. Primeira coisa que a gente pode ver que foi mudado aqui foi o lameiro, né? Que agora tem o lameiro. Tem aqui também o foguinho, cuida. Só que eu acho que esse lameiro fica melhor quando tiver trocado, né? Que fica mais alto. Trocamos também aqui a roda dele, né? Colocamos agora o coa de alumínio. Bem mais qualificado. O tanque ainda deixei quadrado, né? Botei a sapateira que eles falam, chineleira. Anteninha, PX. E as cornetinhas ali qualificadas, né? Cuida só. Outra coisa que ele não tinha também era o escapamento aqui embaixo, né? Botei agora o escapamento com a ponteira aqui cromada. Aí ficou brabo do brabo, hein, galera? Cuida só. Agora só motivo de fazer o primeiro carregamento nele e já era, amigão. Aparecendo o Tiringa ali, moço. Barzinho do Tiringa. Bora entrar aqui no brabo, hein? Interiozão tá como tava antes, né? Bora procurar um carregamento então. Galerinha, só vamos. Tem aquela empresa que eu passo ali na porta aqui, galerinha. Essa blusa eu acho o carregamento lá, mano. Tem aquela empresa aqui no canto, né? Olha só, tá marcando materiais de construção. Bora ver se a gente acha o carregamento nela mesmo, cara. Só vamos. Patrão aí da oficina aí é gente boa, né? Já conhecida aí. Depois eu vou acertar tudo com ele, o que foi feito aí no caminhão, né? Paralelo suave. Patrão, carregamento aqui no material de construções, hein? Só vamos aqui no depósito. Aqui não. Paralelo suave. . Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Instalar aqui o foguinho. Desligou tudo as lanternas. Vai ser no modzinho fino aí do Romário, né, mano? Louco demais. Modzinho liberado lá na página dele, né? Tá no Facebook, lá no grupo, quer dizer. Caso vai ser no BRC Mods. Fino demais. Você tá ligando a cena aqui, show, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa esquina tá bem, né, mano? Tá louco. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.